A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos deixou mais de 30 mortos e milhares de casas sem eletricidade no domingo de Natal, quando a neve intensa e o frio congelante atingiram partes do leste dos Estados Unidos. O clima extremo, com nevascas e temperaturas de até 48 graus Celsius negativos, levou ao cancelamento de milhares de voos e deixou estradas intransitáveis neste fim de ano. Em Buffalo, a neve passou de 2 metros de altura e houve apagões, o que impediu os serviços de emergência de chegarem nas áreas mais afetadas. 31 mortes relacionadas às condições climáticas foram confirmadas em 9 estados, entre elas 4 no Colorado e 12 em Nova York. A tempestade, de intensidade rara, atinge o país desde a noite de quarta-feira e deixou quase 1 milhão e 700 mil pessoas sem eletricidade no final de semana. Mais de 2.400 voos foram cancelados no país no domingo, além de mais de 3 mil na véspera. Entre os aeroportos em que os viajantes ficaram retidos no dia de Natal estão os de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit e Nova York.